vamos começar a instalação do script de filmes online aqui compactado vamos descompactar extrair aqui aqui tem uma instrução de instalação aqui pede para extrair o script criar um banco de dados subiu o banco de dados vamos fazer isso aqui certo vamos pegar este arquivo aqui e descompactar lá na hospedagem vamos subir para a hospedagem subindo o arquivo para a hospedagem ok vamos extrair aqui certo já extraímos aqui estão os arquivos agora vamos criar o banco de dados vamos criar o banco de dados vamos criar uma senha uma senha aleatória vamos criar ok banco de dados criado vamos entrar aqui nessa pasta vamos entrar aqui para importar o banco mas antes vou salvar essa senha que a gente criou no instante a senha aleatória vamos pegar o caminho onde está o banco de dados e vamos importar o banco de dados certo banco de dados importado ou seja vamos nós estamos na pasta onde está o banco de dados vamos selecionar o banco e importar executar banco de dados importado com sucesso agora vamos pegar aqui o nome do banco de dados perceba que ele pede para entrar na pasta nessa pasta aqui config e banco de dados e editar a linha então vamos lá na pasta que ele está pedindo vamos colocar o banco de dados e agora vamos colocar o usuário aqui do banco de dados aqui do banco de dados também e a aqui do banco de dados e abriu